Mequê, mequê, família, daqui falo o Jota Privado, atenção, eu o Jota Privado, bom! Arthur Almeida, presidente da Federação Angolana de Futebol, faz cair Palmeira Leitão Barbosa. Rui Falcão substitui ex-ministra bajuladora que não escapou das garras do furioso João Lourenço. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal IMS TV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Sim, família, o Rui Falcão é o novo ministro dos desportos ou da juventude e desporto. Sim, estão a ouvir muito bem. Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para todos vocês, por favor, inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo, comentem, deixem aquele like maroto, deixem aquele deslike se não for vir. Comente bastante que é o essencial, siga meu Instagram, siga meu TikTok que é muito importante. Crie as vossas opiniões, que é essencial vocês fazerem isso, crie as vossas opiniões, porque só se conseguiremos derrubar o quindio a um, esses todos os marimbondos que andavam a roubar dinheiro público, todos esses mesmo, vão empelar esse partido comunista socialista. Nós precisamos pregar a mensagem ao mundo inteiro que acima de Angola só existe Deus e mais ninguém, ok? Então, sem mais de novo lá, vocês querem divulgar as vossas marcas aqui no nosso canal, é só vocês entrarem em contato com o Jota Privado, que os links estão na descrição. E outra também, tá? Faça como o Manuel Rosas Business Corporation e venha fazer parte dessa grande família. Então, sem mais de novo lá, já escuta aqui o recado da Manuel Rosas Business Corporation. Let's get it? Ter uma motorizada a render é sonho para muita gente, mas o que torna este sonho difícil de realizar é o estresse e o medo de perder o investimento. Portanto, a Manuel Rosas Business Corporation tem a melhor solução para si. Deixe a sua motorizada sobre os cuidados da Manuel Rosas Business Corporation e eles cuidarão absolutamente de tudo e lhe atribuirão os seus rendimentos mensalmente de acordo com um contrato que você escolher. Que temos o contrato Plus, que são 12 meses por 60 mil Kwanza mês e o Standard, que são 24 meses e durante um ano você irá receber 40 mil e no segundo ano a Manuel Rosas Business Corporation irá devolver a sua motorizada. Sonha em ter uma motorizada a render? A Manuel Rosas Business Corporation tem o serviço ideal para si. Motorbike, para os devidos contactos, ligar para os números 924-75-4880 ou mesmo 926-03-37-65. Espero o seu contacto e diz, vim pelo J privado. A bomba, Arthur Albeida, o presidente da Federação Angolana de Futebol, faz cair Palmeira Leitão Barbosa. Rui Falcão substitui a ex-ministra bajuladora que não, né? Como ele fala que não escapou das garras da fúria do exonerador implacável de nome Kim João Lourenço. Sim, família. Ah, mas o J privado, como assim? Como vocês sabem? Hoje todos nós acordamos com uma notícia em que o presidente da República, João Lourenço, nomeou esta quarta-feira, por decreto, Rui Falcão Pinto de Andrade, sim, do cargo de ministro da juventude e de esporto. Em outro decreto, João Lourenço exonerou também Palmeira Leitão Barbosa, do cargo de ministro da juventude e de esporto. Mas J privado, por que a Palmeira foi exonerada se nós lhe vimos quando a seleção angolana foi apurada, ou melhor, passou, classificou-se nos quartos de finais, ela veio a público gritar, elogiar, dedicar até a apuração em homenagem a João Lourenço. Mas o que está por detrás da exoneração dela? Sim, é dinheiro, mano. Ele é ladra. Uhum. É isso, mano. Vocês vão saber aqui, mano. Ladra. E provavelmente ela pode ser constituída arguida. Ah, mas por que? Olha, como vocês sabem, o Arthur Almeida havia feito uma denúncia. Quem é Arthur Almeida? É o presidente da Federação Angolana. Nós noticiamos aqui, nós tratamos todo o mambo aqui. Sim. O mesmo anunciou que a seleção angolana chegou no Cannes sem um orçamento nenhum. É sério o que está a falar aqui? Ah, mas como assim? O presidente naquela altura, na fase do Cannes, né, Arthur Almeida, disse que é inadmissível uma seleção que participa nesse tipo de competição chegar ao local sem qualquer orçamento. Eu vou deixar vocês aqui ouvirem essa situação, ok? Vamos lá ouvir. Temos que mudar a logística toda. Muito difícil para nós. Nós não temos moral para dizer o contrário. Acho que as pessoas têm que saber. Não se admite que uma seleção que venha participar de uma competição destas, que tenha preparado tudo com a devida antecedência, nove meses, seis meses, três meses depois para a confirmação do orçamento, e que venha para aqui sem qualquer orçamento, sem qualquer verba do Estado. Nós estamos aqui em representação da nação, estamos aqui em uma missão de Estado. Infelizmente, essa é a realidade. E ontem, só ontem, conseguimos receber um terço daquilo que foi o orçamento. É muito difícil. Nós tivemos um estágio antecipado mesmo do Dubai. As pessoas, às vezes, até porque não têm conhecimento, dizem, então, mas até vão para o Dubai para fazer um estágio e gastam dinheiro lá. Não gastamos dinheiro nenhum. Nós tivemos que estar a fazer empréstimos para ir ao Dubai. Mas fomos ao Dubai porque é muito mais económico fazer o estágio no Dubai que fazer no nosso próprio país. Porque as pessoas sabem que a logística no país é extremamente difícil. E se nós tivéssemos que convidar duas seleções, como fizemos os dois jogos no Dubai, para fazerem em Luanda, seria três, quatro vezes mais caro daquilo, cinco vezes mais caro daquilo que nos foi o custo a nível do Dubai. Então, os senhores não têm noção real daquilo que se passa. É uma pena, mas tem que saber que, de facto, nós estamos a fazer essa campanha sem orçamento. Ok? Recebemos ontem um terço do valor do orçamento que tínhamos que receber ontem apenas. quando preparámos antecipadamente nove meses, seis meses antes, três meses antes, que, infelizmente, nós não tivemos. Não tivemos. Alguma coisa está mal no país. Alguma coisa está mal porque, a tratar o desporto desta forma, em particular o futebol, nós não vamos a lata absolutamente nenhum. Esta é uma realidade que a gente só tem que saber porque isto é aquilo que nós estamos a viver. E vocês não imaginam o sacrifício e o stress que a pessoa vive que é para criar as condições mínimas para que nós tenhamos aqui essa representação. Mas é a representação do Estado. É a nação que está em causa. Infelizmente, as pessoas não têm noção daquilo que são os sacrifícios que os atletas, os técnicos, e nós fazemos que é para estar aqui nessa condição. Nós temos estado a fazer empréstimos para conseguir fazer coberturas até agora. E estamos, como vocês veem, a moral é bastante alta. Nós não temos, nesta altura, não temos condição absolutamente nenhuma que é para nos calarmos. Não temos condição. Nós temos que falar aquilo que é verdade e os senhores têm que sentir, do facto, aquilo que está-se a fazer no país. É triste e lamentável, mas é pura realidade. É o país que está em causa. É a nação que está em causa. A moral dos jogadores é alta. Vai continuar alta porque nós estamos a fazer por isso. E a família, segundo o próprio Arthur Almeida, só começaram a receber dinheiro quando a seleção apurou-se para os oitavos de finais. Só que, chateada com essa situação, está a entender? Quem veio a público chamar, como é que fala? O Arthur Almeida de mentiroso foi a ministra do desporto por intermédio da sua secretária. Sim, é isso mesmo. Arthur de Almeida e Silva mentiu. Escreveu, como é que fala? O Luanda Post. Faf recebeu do Minjude 1 milhão e 600 mil dólares para o Cane. Isso segundo a ministra do desporto. Ah, mas como assim? Olha, após essas declarações, como já havia dito, o ministro da Juventude e Desporto, o Ministério da Juventude e Desporto, o Minjude e a Federação Angolana de Futebol, estão descostas viradas desde o passado mês. Logo após a seleção angolana a ter garantido a passagem aos oitavos de final da liderança do Grupo D, com sete pontos, confidenciaram Luanda Post fontes próximas às duas instituições. Sim, as declarações de Arthur de Almeida não terão caído bem para o pelouro de Palmeira Barbosa, pois que horas depois, a secretária de Estado dos Desportos, de nome Tereza Olundo, caiu na costa do Marfim por cima de Arthur de Almeida e Silva, acusando-o de mentiroso, porque afinal de contas, o ministério sempre deu apoio aos palancas. Tereza Olundo desvendou a Federação para a campanha dos palancas negras, recebeu 1 milhão e 600 mil dólares do Ministério da Juventude e Desporto e outros valores oriundos da Sonangol e da Indiaama. Esta revelação da secretária de Estado, segundo fontes de Luanda Post, na competição quase que deixaram altura de forças, pois foi confrontado pela pessoa do Ministério que cuida do setor desportivo. De lá para cá, Arthur Almeida e Silva nunca mais foi visto a dar a entrevista aos órgãos nacionais presentes na competição, tendo deixado a empreitada para o seu adjunto, advogado José Carlos, que desempenha em funções de vice-presidente da Federação Angolana de Futebol. Para quem conhece a FAF, pelo menos na gestão do atual elenco, o seu líder há muito que não fala de futebol. Quando o LIE entrega o microfone, apenas faz chantagem emocional. Foi assim em 2022, dias antes do início do apuramento do CAN, que agora está a ser disputado. Na altura, a notícia foi dada à estampa pela rádio pública e inundou as redes sociais, tendo o efeito que, muito provavelmente, a cúpula do órgão reitor do desporto rei no país pretendia, como sempre, criar estado de opinião a favor do desembolso o mais rápido possível para a seleção angolana. A tática é a mesma de sempre. Quando o dinheiro público está atrasado, usa a comunicação social para carpir lágrimas. Depois, o peditório velado é amplificado pelas redes sociais. Na sequência, o governo pressionado é obrigado a abrir os cordões à bolsa devido ao clamor popular. O desempenho dos palancas negras, que no começo de fevereiro chegaram ao país, veio provar que o futebol é mesmo o ópio do povo. No fundo, o que o Arthur de Almeida e Silva fez tem um cheiro intenso à chantagem emocional, porque o estado atual da imagem, a dependente em que a FAF se transformou, diga-se em abono à verdade, é de quem votou para o elenco em funções. Nesta novela toda de choradeiras da FAF, o que intriga o Ministério da Juventude e do Esporto são as faltas de comprovativos de como os dinheiros canalizados para aquela instituição são gastos. Aliás, até a presente data, nunca sequer foram tornadas públicas as contas da instituição, algo que afugenta os investidores, pois foi assim que a FIFA tinha suspendido os apoios à federação por não ter a cultura de prestação de contas. O desempenho dos palancas negras, que fizeram as pazes com o público, obrigaram até mesmo o presidente da República, João Lourenço, a anunciar incentivos de que, apesar do fracasso, a próxima vez será de Angola trazer o troféu para o país. Para tal, o mais alta figura prometeu mais apoio. E a família, após isso, a ministra do Esporto, quando Angola se apurou para as quartas de final, veio ao público simplesmente elogiar e homenagear essa vitória dos palancas negras a João Lourenço, o presidente da República. Vamos lá ouvir. Contem conosco, nós estamos sempre com vocês, façam sempre o esforço e, amado presidente, mais um presente para si. Estamos nos quartos finais. Então, precisamos de trabalhar mais com as jovens. Muito obrigada. E a família, vocês ouviram? É basicamente isso. Só que mesmo após essa bajulação, a mesma, Palmeira Barbosa, não escapou da exoneração do João Lourenço, o exonerador implacável. Tanto é que o próprio João Lourenço, recentemente, em atos de massa, em Luana, propriamente no Camama, ele veio ao público e pateceram algumas falas em apoio à seleção de Angola. E aquelas falas mostrou mesmo que alguma coisa ia mudar. Vamos lá ouvir. Força Angola! Força Angola! Força! Angola vai vencer! Angola vai vencer! Caros camaradas! Devem estar-me a perguntar por que é que eu disse Angola vai vencer se ontem interrompemos a nossa participação no CAN. Nós acabamos de ouvir agora uma música muito linda que serviu, por um lado, para encorajar os nossos palancas, a nossa seleção, mas também para homenageá-los durante o campeonato, mas depois do campeonato. homenageá-los pelos bons resultados que conseguiram alcançar. Não obstante não termos chegado até o fim, tiveram um bom desempenho. E nós estamos aqui para agradecê-los, encorajá-los a continuar a se prepararem porque novos CANs vêm aí e mantemos a esperança viva de que o próximo CAN vai ser nosso. É ou não é? Vamos trabalhar para que o próximo CAN seja nosso, seja da Angola. Por isso é que continua válida a expressão Angola vai vencer. A família, faça essas declarações do João Lourenço. Agora, o que ficou basicamente no ar é já que o Ministério do Desporto por intermédio da sua secretária vem a público falar que sim a instituição entregou dinheiro para a FAF. Agora, onde que foi esse dinheiro se Arthur Almeida vem a público também dizer que não recebeu nenhum dinheiro? Aí onde está, onde entra o primeiro teste do militante do MPL de nome João Pinto. Sim, é isso mesmo que recentemente foi nomeado como o inspetor-geral do IGAI. Sim, como é que fala? o jornalista Graça Campo veio a público escrever o seguinte a terminada a Taça das Nações 2024 prova em que alguns angolanos atribuíram à seleção nacional até agora desconhecida acrobacia de cair de pé é chegada a vez da inspeção geral da administração do Estado entrar em campo para apurar o destino do dinheiro que o Ministério da Juventude e do Esporto garante ter dado mas a Federação Angolana de Futebol jura não ter recebido. Sim, ao jornal O País fontes do Ministério da Juventude e do Esporto garantiram que o Departamento Ministerial entregou à FAF cerca de 1 milhão e 600 mil dólares para apoiar a participação dos palancas negras no Campeonato Africano das Nações uma competição em que pela terceira vez Angola chegou aos quartos dos finais também ao mesmo jornal fonte da FAF jurou ter entrado aos cofres da entidade e apenas tinha 28% do dinheiro que o Ministério afirma ter entregue ou seja a fazer a sua fonte apenas 448 mil dólares deram entrada nos cofres da FAF do confronto entre as duas fontes percebe-se que 1 milhão e 250 mil dólares ou não saiu dos cofres do Minjudi ou se perdeu no trajeto entre uma outra instituição ou alguém na FAF se autoabasteceu fortemente ou fortemente no meado a pouco menos de um mês o novo responsável Márcio Duigai tem pela frente o primoroso abacaxi por descascar tratando-se do dinheiro público João Pinto terá de congelar momentaneamente o cunho pedagógico com que se pretende exercer o novo desafio porque está em presença de um presumível crime merecedor de urgente e severo castigo conhecido construtor de pontes João Pinto está perante de um daqueles casos em que se prova que por vezes é necessário contornar a ponte para chegar ao mais rapidamente possível ao destino pretendido Daigai aos angolanos esperam urgentemente resposta a pergunta sobre quem embolsou os 1 milhão 250 mil dólares que um injúdio diz ter dado a FAF e a FAF jura não ter recebido está entendendo família é basicamente isso é isso que provavelmente fez cair a ministra dos desportos está entendendo o MPLA ama corruptos corruptos eles amam corruptos lamento dizer eu poderia muito bem estar aqui falando outra coisa mas não consigo porque é porque eles amam corruptos lamento dizer está entendendo fonte angola 24 rapo graça caramba estamos juntos já estou provado na casa one love ok Obrigado.